Amigos do canal Mãos A Horta Hoje eu vou falar pra vocês da Orquídea Olhos de Boneca A Dendrobium Pessoal, dá uma olhada A minha Ela tá amarrada nesse tronco aqui Aqui tem um tronco Olha só como ele tá bem enraizado E aqui eu tenho uma árvore também Que é uma arueira pimenteira Eu ganhei essa arueira num farol Plantei nesse vaso E virou Dessa árvore aqui Tá vendo? Num vaso pessoal Tá num vasinho Olha só Então ela tá aqui Segurando o tronco Onde estão as orquídeas Essa aqui é Olhos de Boneca Então pessoal Agora começa a época de floração Dessa orquídea E eu vou falar dois segredos pra vocês Pra que vocês consigam Tirar o máximo aí da sua orquídea Pra que ela dê flores esse ano Muita gente reclama aí de que Comprou orquídea, ganhou Mas nunca deu flores Então hoje você vai descobrir o porquê Olha aqui a nossa rosa Aqui a nossa azaleia Olha só que bonito que tá Então pessoal Primeira coisa Sua orquídea Vai começar a dar flores No meio do inverno No final do inverno E começo de primavera Então o que que você precisa Pra que ela comece a dar flores Primeiro passo Colocar um local onde pegue sol Não adianta você ter orquídea dentro de casa E querer que ela dê flores Ela precisa de sol Se você não deixar no sol Ela só vai produzir isso aqui Tá vendo São mudas Olha só Tá vendo Olha quanto muda Tem bastante mudinha aqui Olha lá no meio tem mais uma Então o primeiro passo é o que? Colocar a sua orquídea Para tomar sol Você fazendo isso pessoal Sua orquídea Provavelmente vai florir esse ano Segundo passo A orquídea Ela precisa de pelo menos Dois meses antes De que não pegue nenhum pingo de água Fique seca mesmo Então o inverno já é favorável pra isso Porque o inverno já não chove muito Então você deixando ela Dois meses antes Sem água Vai forçar a sua orquídea A soltar os brutinhos Olha só Tá vendo Olha aqui Por que que isso acontece Olha aqui Sua orquídea Ela vai ter a impressão de que vai morrer Ela vai ter a impressão de que vai morrer E com essa impressão E com essa impressão O que que ela faz Ela solta As flores E por que que ela solta as flores Porque pessoal Ela espera que Venham abelhinhas Venham insetos E polinizem essas flores Para que venham mais orquídeas E a sua espécie E a sua espécie não morra Entendeu Por isso que você deve forçá-la A ter essa impressão de que vai morrer Pra poder soltar Olha só Os brutinhos Soltar aí os brutinhos E futuramente as flores Então é isso aí pessoal Essa aqui é a orquídea Olhos de boneca Mesmo sistema É esse aqui É esse IP Tá vendo Ele tem o mesmo processo Ele tem que ficar sem água Pra que caiam as folhas E futuramente venha As flores Então é isso aí pessoal Faça esse processo aí Nas suas orquídeas Dendrobium E veja se vai dar certo Aqui eu tenho mais esse tipo de orquídea Tenho mais esse Mas esse processo é pra essa orquídea Tá bom Dendrobium Olhos de boneca É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Curte aí Se inscreve no nosso canal Mande sua pergunta E até o próximo vídeo pessoal Um grande abraço a todos